Fala meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem Vocês estão vendo o Caíca aqui, meu namorado Então vocês já sabem que vai ter tag de casal sim Então antes de mais nada, não esqueça de se inscrever aqui embaixo que é muito importante Escreve, joinha, comenta, porque isso ajuda muito e motiva a gente a estar trazendo mais vídeos pra vocês Exatamente, a gente sempre tá vendo os comentários e respondendo, tá bom? E vou deixar as nossas redes sociais aqui no Instagram Enquanto a gente não tá no Youtube, a gente tá lá pra vocês seguirem também Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Bom, hoje o vídeo de hoje, não sei como nós podemos chamar o vídeo Mas nós vamos contar um pouquinho da nossa história, a trajetória Que poucos sabem um pouquinho de como nós começamos E resumidamente nós vamos contar um pouquinho e fazer vocês flutuar dentro dessa história junto com a gente Beleza? Vai ser um vídeo bem legal, a gente vai colocar várias imagens nossas, videozinhos de viagem, tudo que a gente viveu Então assistam até o final, porque vai ser bem bonito, tá bom? É isso aí Vamos começar Bom, vou começar falando como começou tudo isso Alguns anos atrás conheci a Brenda É um amigo meu, um brother meu Me chamou pra mim pra tá bom da cela É... Acompanha ele né, e ele falou assim que tinha uma pessoa lá e se eu me interessasse pra mim estar conversando com ela Eu falei, joia, vamos, tamo junto Me mostrou a foto, super interessei por ela Ele falou, vamos, tamo junto Só que nesse dia a gente tava tomando suco de laranja Sabe? Aham Sim E suco de laranja deixou a gente, né, empolgado Porque suco de laranja deixa a gente empolgado E a gente saiu pro rolê E chegando aqui, né, bem resumido pra vocês entenderem Chegando aqui conheci essa princesa aqui E foi o primeiro dia que a gente conversou bastante, se conheceu E eu tava bem feliz, porque eu tomei bastante suco de laranja E isso fofa a gente, né E a gente conversou muito E a Brenda viu o meu lado brincalhão, né E ela gostou bastante E foi muito legal, porque me diverti com ela E já começou a me mostrar as músicas dela Eu conheci, nossa Foi bem legal E a gente ficou nesse dia Né, acabei dando cima dela Ela ficando na minha cantada e tal A gente ficou Fui embora pra minha casa E aí peguei o contato dela Falei, bom, vou continuar com o contato, né Porque talvez, quem sabe, robe alguma coisa Porque foi tão bom Curti muito Apesar de o suco de baraná O suco de laranja me deixar muito estufado É, né, legal Bem feliz Eu falei, não Vamos continuar conversando, né Perguntei pra ela se ela tinha gostado Ela falou, que amou me conhecer Vamos continuar conversando E assim continuar a nossa conversa E sempre conversando Eu pedi pra ela ir namoro Sem Tipo, só conversando Eu já gostaria Falei, não, deixa eu ir namoro Vai que enrola alguma coisa Só que acontece que a minha vida financeira Não tava não Legal E pra vir ver ela Eu falei, eu vou gastar E eu não queria gastar Porque eu não tinha muito Depois ela, talvez, ela queria comer um lanche Não podia pagar um lanche Falei, meu Deus do céu Então, eu ficava enrolando ela E ela não gostava disso Você pode falar pro pessoal O seu lado também De tudo isso Ele morava longe Aí ele me pediu Eu namoro pela internet Porque a gente continuou conversando Depois de a gente ter ficado Pela primeira vez E aí Ele falou Mas você vai precisar ter paciência Eu falei, ah, beleza Aí todos os final de semana Na sexta-feira ele falava Eu vou ir pra sua casa Eu falei, beleza Vem Aí dá uma sexta-feira Ou ele sumia Ou ele tentava alguma desculpa Toda vez era a mesma coisa E aí deu um mês nisso Todos os final de semana Falando que ia vir E ia acontecer alguma coisa E ele acabava não vindo Aí eu falei, meu Não dá Assim, não dá, né Ele tá me enrolando Não sei o que ele tá fazendo Você tinha visto ele uma vez na vida Então eu não confiava nele E aí a gente Falava que confiava em mim, ó A gente decidiu e assim Foi um risco que a gente correu De namorar pela internet Sem se ver Mas aí eu mandei mensagem pra ele Falei que ele tava enrolando Há um mês já Que não tava vindo Que não dava pra namorar Desse sujeito E eu mesmo Odeio relacionamento à distância Eu sei que muitos relacionamentos Dão certo à distância Mas eu não gosto Pra mim, não rola Eu gosto de estar ali com a pessoa De conversar De estar com a pessoa ali É um dos motivos Que eu não me vejo tão acerto Porque, tipo Eu morava longe E pra mim Eu tinha gasto E já tive um relacionamento À distância gastável E pra mim Era um saco isso Então eu falei Ah, nem Nem, né E o meu receio também Era muito que eu queria Que eu conhecesse o pai A mãe O irmão E eu falei Rapaz Ele me pede namoro Eu tava achando que eu não quero conhecer minha família Eu tava achando que eu não quero conhecer minha família Eu tava achando que eu não quero conhecer minha família Mas... Ele me pede namoro e não quer conhecer minha família Aí ele vem aqui em casa, né Porque ele morava longe Então não adianta nada Ele vinha Morando longe A gente ficar duas horas juntos Aí ele voltar pra casa dele O que que é adiante? Eu falava pra ele dormir aqui E meus pais sempre foram muito de boa com isso Até que hoje Flexível Sempre O pessoal dormia aqui O pessoal do prédio Todo mundo sempre dormiu aqui De boa na sala Mas ele não entendia Ele achava que sei lá Eles iriam tipo Fazer um monte de perguntas Ia ficar um aclimatense Mas foi super de boa A primeira vez que ele veio aqui Me deixou o saco Não? Aí Bom A gente terminou Mas Eu terminei com você Eu terminei com você Aí ele falou Eu terminei com ele Expliquei tudo Aí ele falou Ah, tá bom Super de boa Assim Nossa, que desgraçado Não era pra acontecer então, né Aí a gente depois Continuou conversando Depois passou um tempo Sempre a gente conversava assim, né Ah, sempre Quando eu tomava o suco de laranja Quando ele tomava o suco de laranja Ele falava que me amava Que ainda gostava de mim Pra gente voltar a conversar Mas eu já sabia que ele tinha tomado suco de laranja Por isso que ele tinha amado Desculpava Deixar a gente E eu ainda ia Ele ficava brava Quando eu falava Falei Meu, você tá Doido Suco de laranja Não, não tô Não sei o que Acredito em mim Tá falando sério Tá de boa Tá bom então Suco de laranja Depois de muito tempo Depois de três anos Se passaram Depois de tudo isso Ele veio morar Do lado da cidade Três anos Eu recebeu uma ótima oportunidade Vim estudar Vim estudar Bem próximo A casa dela Vim morar Na verdade Estudar e morar Pra cá Então dava o que? Dez minutos Quinze minutos Com o trésor Então eu falei Meu, tá muito perto E eu mandava a mente Ela falou assim Vem me ver Ela falou Não, vem você Se você for eu vou Aí a gente ficava nessa Mas nessa aí já deu Quase dois anos Que a gente ficou assim Enrolando E eu já morando aqui Viu Meu, ela falou assim Mas a gente não sabia Que era tão perto também Ela falou Eu moro em tal lugar Eu sabia que era perto Ela mora aqui Muito tempo E nunca chegou A colocar no laser O endereço Pra ver se é perto Eu também Não Eu falava pro Carlos Carlos, tá bom Aqui do lado É, mas sei Ah, sei lá Mas a gente sempre gostou De ficar conversando De mandar áudio Quando tomava O suco de laranja A gente ficava Na hora de zoando Assim com ele A gente ficava Não é falando Por ligação É, já me ligou Com o suco de laranja Aí me ligou Fica conversando Comigo até chegar em casa Porque o suco de laranja Me fez mal Aí eu ficava conversando Com ela Mas era legal Mas eu era muito enrolado Bem sincero com vocês Bem enrolado Mas Como eu estava Muito próximo a ela Eu falei Eu tenho que dar Uma oportunidade De conhecer essa menina De novo, né Pra gente conversar mais Até porque a gente Só fala pra mensagem Então, pô Vou conhecer ela E vai aparecer pra vocês Uma foto da primeira vez A gente tem Tirando um prédio aqui Na verdade Tem a foto? Nenhum lugar Mas a gente não Se não aparecer Porque a gente não achou Mas eu vou colocar Uma foto pra vocês Primeira vez que eu vi ela Ah, tem assim E a minha cara Tá com a cara Nem cortar o cabelo Eu tinha cortado Mas enfim Vai ter uma foto aí Aparecer pra vocês Da primeira vez Que a gente se viu Depois de quatro anos Por aí Aí foi assim Aí ele Falou sexta-feira Eu tinha passado Uma semana muito complicada Eu estava assim Muito desapegada da vida Aí eu fiz uma oração E falei Deus Me fala o que é pra ser Se é pra continuar solteira Se é pra eu ter outra cabeça E na verdade Ela está falando isso E eu também Estava falando a mesma coisa Eu falei pra ela Que eu estava Sei lá Eu estava Como eu estava sozinho Aqui eu não conhecia ninguém Eu falei Meu, eu preciso de alguém Pra me dar um ânimo Pra mim, sabe? Porque eu estou sozinho aqui Eu não conheço ninguém Meus amigos moram tudo Na cidade onde eu morava Então ela falou Meu Eu estou sem ninguém Eu preciso de alguém Estou com vontade De ter um relacionamento Me ajuda Não sei o que Não sei o que lá Aí Só que eu já estava conversando Com a Brenda Mas tipo A Brenda A Brenda eu tentei E não deu em nada Até porque não deu em nada Porque eu morava muito longe Eu nem tirei na cabeça Quando eu falava assim Ai, será que é pra eu namorar? Eu nunca me passava Caique na cabeça Nem passava dela Não sei A gente conversando As coisas Mas não sei Acho que a gente acreditava Que não ia dar em nada Porque passou tanto tempo Mas é engraçado Que passou tanto tempo Mas mesmo assim O nosso relacionamento De amizade Continuou Porque depois que a gente estiver A gente não parou a gente conversar Sempre acabava Porque a gente conversava Escrevendo stories Ela me respondia Tipo assim E sempre assim Sempre quando a gente conversava Ela sempre falava mais do que eu E ela mandava mensagem Três mensagens E demorava um século Pra responder ela Porque eu tinha que falar Mas enfim Mas é legal Aí Eu fui lá Fiz essa oração Ele também do outro lado Eu estava perguntando O que é pra eu fazer Como é pra eu seguir Aí ele me mandou Uma mensagem Sexta-feira à noite Falando que sábado E de manhã Ele estaria aqui em casa E eu sabia Eu já tinha certeza Porque tanto que eu envolvi Essa menina Que ela não ia acreditar Que eu ia Mas eu vou E ela vai cair no cavalo Eu não acreditei Eu tinha Minha primeira tatuagem marcada Pra fazer no dia Pra terminar ela E aí eu falei Bom Vou colocar o alarme Pra tocar um pouquinho mais cedo E aí eu me arrumo E aí eu me arrumo E vou fazer a tatuagem Eu já sei que o Kaique Vai mandar mensagem Meia cancelando Ah, eu achei Esqueci também Aí quando eu acordei Por causa do alarme Ele falou Preciso te contar uma coisa Lembra que você Em metrologia? É verdade Eu sou assim Eu sabia que ele não iria vir E aí ele falou Não Eu tô indo aí Nossa, eu levei um choque Na hora que ele falou Que eu tava vendo Eu não tava acreditando Quatro anos enrolando Então Eu não tava esperando Que ele iria vir Me arrumei correndo Porque ele falou Que eu já tava no Uber Me arrumei correndo Enquanto sem maquiagem E aí eu desci Aí quando eu desci Ele tava Eu me esperei um pouco No banco Lá na frente da portaria Aí ele chegou Eu fui lá buscar ele No portão Com um sorriso aqui Aqui, ó E deu um ós E nossa Quando eu comecei a bater forte Assim Aí eu olhei pra ele Eu falei Nossa Aí ele foi lá E tava com uma cara Não cortei o cabelo Não fiz a sobrancelha Eu também Tava toda Tira o espelho do rosto Aí ele falhou Ele tava com uma cara Super fechada Super séria Eu falei Meu Deus Faz tempo que eu não vejo esse menino Deve ser daqueles caras Que conversam assim Por celular E chega pessoalmente Tipo a nada Fica quieto É Eu comecei a puxar um monte de assuntos Falar um monte de perguntas pra ele Aí ele só respondia assim O que eu perguntava Falei Meu Deus Será que vai sair alguma coisa daqui E a gente continuou conversando A gente chegou até a praça Que foi onde a gente ficou E aí a gente começou a conversar E aí ele começou a se soltar A gente conversou sobre tudo Foi super legal A gente deu risada A gente ficou Sim Foi muito bom Foi muito bom Porque Eu me sentia muito sozinho Em casa Porque eu não conhecia ninguém Aqui em São Paulo Eu preciso Me turmar Fazer amizade Com as pessoas aqui E eu não saio Eu também não Tinha Como estar gastando Pra trabalhar Até porque Eu não Tava morando Morar com o meu tio Foi Eu não Eu respeito E ele Ter uma filha Eu não vou ficar saindo Na verdade Eu vim pra cá Pra ajudar ele também A cuidar da filhinha dele Porque assim Ele pagava o curso Que eu queria Custava um valor Alto E eu não tinha as condições Então Uma das condições Era ficar com a filha dele O tempo que ele trabalhava no banco E assim A gente ia estudando Até a gente conseguir Desenvolver isso E viver do mercado Então foi assim que começou Eu falei Eu preciso de alguém Pra conversar Pra não sei o que Pra se ver e tal E Quando eu De fato Tô minha atitude De vir conhecer a Brenda Aí a gente não parou mais Então a gente sempre Continuou se vendo Depois que a gente se viu ali A gente continuou conversando Todos os dias Da hora da que a quarta Até dormia E todo final de semana A gente começou a se ver Não final de semana inteiro A gente ia um dia No final de semana Porque a gente não dormia Na mesma casa ainda A gente só ia se ver E ia embora A gente ia jantar Junto Ou a gente Sei lá De fazer alguma coisa Junto Engraçado Como eu não tinha Eu gosto de falar Com o nosso relacionamento A gente começou A Brenda Ela bancava tudo Porque na verdade Eu não tinha as condições De comprar E ela queria me agradar E eu como homem Falei Não Não é assim que funciona Na verdade Eu queria propor isso E na verdade Ela me levou em lugares Que eu nunca tinha ido Tipo Outback Nunca fui desse negócio E eu ficava muito Falei Eu preciso Logo Começar As coisas Andar Pra mim Pra mim Conseguir Nos lugares Legais Também Só que aí Eu comecei As atitudes Dela E o Carbos Meu tio E meu sócio Forte abraço Ele Ele sempre falou Meu Por que você Não dá uma oportunidade Pra você ver Se é bom Porque Pera O que você vai Estar perdendo Se você não Não desenvolver algo Com ela Namorar com ela E eu Estou vendo A sua mudança Como você está Se dedicando mais Às coisas Como você está Estudando mais Então Dá uma oportunidade Foi o que eu fiz Aceitei Assim A ideia Do que ele falou Então Vou deixar o negócio Acontecer E ela Já estava Super Super Caidinha Super caidinha Então se você tiver Está super caidinha Super caidinha Eu também Estava gostando Muito dela Só que O meu receio É namorar uma pessoa E não ter condições De levar E era um dos receios Também Que eu tinha Então Eu ficava Bem assim Pô Será 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 que vai rolar Será Será que ela vai Querer um perrapado Na verdade Não é um perrapado É um cara Que está estudando Mas Será que ela vai me querer Eu falo com essas coisas Na cabeça Coisa besta Mas eu ficava E ela Não Vem cá Eu te ajudo No começo Quando você estiver Aqui e tal A gente racha Não A gente é um casal A gente A gente vai namorar Não sei o que Só que A gente está pegado Eu falei Bom Eu fiquei hoje na mônica Porque eu não vou comprar Aliança ainda E eu não tinha As condições De comprar aliança Falei Eu vou pegar o meu namoro Vou levar ela no lugar Que ela gosta Só que eu vou fazer Uma trolladinha com ela Eu estava numa festa Vamos numa festa E eu falei Para a Brenda Meio seco Ela estava meio seco E ela estava meio assim Já comigo Por eu estar seco E eu falei Seguinte Tal dia Tal horário Nós vamos se ver E eu vou falar para você Porque ela sempre Ficava me pressionando Me pressionando Porque ela queria namorar Eu não queria mais ficar Nesse fica Fica Me pressionando E eu falei Eu vou te dar uma resposta Se eu quero namorar ou não Só que já lembrando Que eu não sei Se eu estou preparado Por aí Eu sempre ficava falando No meu passado Não sei o que Eu estava metendo louco E me dava raiva Porque o Kaique Ele vivia como namorado Ele queria que eu vivesse Como namorada Nós estamos vivendo Tudo de namorado Sempre Tudo Tudo Qualquer detalhe Namorado faz A gente já estava fazendo Mas só faltava o pedido E ele ficava assim Meu Deus Mas quando eu te pedir Namoro você vai mudar Você não vai ser mais desse jeito As coisas vão mudar Não vai ser bom E não sei o que Só que eu falei Kaique O que eu sou Eu vou continuar sendo Nosso namoro O que você vai Você vai continuar sendo A gente só vai estar namorando Eu tinha muito medo Essa palavra namoro Namoro o Kaique travava Então me dava raiva Porque a gente já estava namorando Mas não estava oficializado E ela queria oficializar No Facebook Se eu estou me vendo Namorada A gente vai fazer as coisas Namorada Mas está certo E eu traguei ela E aí eu falei pra ela Já dei uns uns ganchos Eu estava muito seco com ela E ela já estava com muito medo E eu não sabia Que essa minha trolagem Ia fazer com que ela chorasse Ela ficasse com medo Não Na verdade era pra dar medo mesmo Mas essa parte Que ela vai contar pra vocês Eu não sabia Que aconteceu com ela Como a gente estava Muito apegada A gente estava lá Ficando Conversando A gente não parava De se ver De se conversar E tudo mais Eu comecei a me apegar Muito pelo Kaique Então eu comecei a gostar Muito dele Em pouco tempo Em meses Eu já estava Apaixonada Nele mesmo Porque eu via Um futuro Na gente Desde o comecinho Que a gente estava ficando E aí Ele me dando Essa hipótese Que poderia que a gente Não desse Certo Eu fiquei Mexida Que eu falei Nossa Mas eu estou gostando dele As coisas estão tão certas Eu considero ele tanto A gente é tão amiga A gente pode conversar Sabe A gente sentiu uma intimidade Tão grande As coisas bateram tão rápido Tão fácil Sem precisar forçar nada Por que que iria acabar Como que eu ia ficar Voltando na vida Que eu estava Por que que eu fui Me meter nessa de novo Aí já vi Um monte de pressão Na cabeça As coisas Aí eu comecei A chamar todas Minhas amigas A conversar A minha mãe Eu comecei a chorar Nossa Eu queria que eu Não acredito Eu pensei que agora Finalmente iria dar certo Era essa pessoa E de novo Não era Aí eu fui ver ele Chorando no Uber O caminho inteiro Desse lá na casa dele E ele falou pra gente Ela no MEC Pra gente conversar Chegamos no MEC A filha estava imensa Ele não queria conversar Enquanto a gente Não pegasse as coisas E sentasse Aí a gente só ficou assim Enrolando, né E ela me olhava Com o olhar de Quero te matar E o olhar Minha triste E eles falaram Não Depois de ideia A gente conversa E a gente Falando nem se dá vontade De comer o MEC Aí Finalmente Chegou o momento Nós sentamos Começamos a comer O Kaique Ele começou a falar A história dele inteira A vida dele inteira Desde que ele nasceu Até o momento Dali O passado Os relacionamentos dele Tinha que contar uma história Pra tentar Enrolar E ele lá Contando 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 Aí no final Ele olhou pra mim Com uma cara Sorrindo E falou Você quer namorar comigo? E eu não acreditei Eu entrei Porque imagina Uma coisa que você Tanto queria assim Que você tava tão Esperando aquilo E ele acontece Parece assim Um sonho Quando aconteceu Mostra o pessoal Quando você ficou Você regava o olho E ficou assim Regava o olho E olha pra câmera Aí eu vim choque O Felipe Elas olham com a minha cara Aí eu falei Fala sério Essa coisa não se brinca Aí eu tô falando sério Meu Eu fiquei tentando Convencer ele Eu falei Eu não tô mentindo Você quer ou não quer? Ele falou Você quer namorar comigo? Eu tô falando sério E aí eu falei Quer? Tá Quero Então a gente Tá namorando mesmo? Tá Ai eu tenho que avisar Minhas amigas Porque todo mundo Tava esperando Todo mundo falou Ele vai pedir namoro Mas eu não tava acreditando Aí primeiro A gente trollou E também tem Uma foto nossa juntos Nossa primeira foto Namorando Eu com a carinha Toda besta E depois disso A gente Foi Foi levando E é muito legal Que depois disso Aí começou Falar um pouquinho De tudo né Desde o nosso O começo O nosso relacionamento Depois Mesmo A minha vida financeira Começou a mudar A da Brine Eu tava trabalhando ainda A gente começou a viajar E eu acho que isso É muito legal né Porque a gente fez Cada viagem Uma melhor que a outra As primeiras viagens Você lembra? Sim É legal Porque depois dessa decisão Que a gente tomou Depois do Caí Que pediu De namoro Tudo se abriu Nossa vida inteira se abriu Tanto financeiramente Nossa foi muito melhor Sabe Eu prefiro mil vezes A vida namorando Do que solteiro É assim Quando eu era solteiro Tipo Eu levava a vida Depois quando eu tinha uma pessoa Eu fazia por mim E por ela Então tem pessoas Que te leva Pro céu E tem outras pessoas Que te leva Vamos dizer Pra baixo Então ela foi uma das pessoas Que me levou pra cima Me ergueu Me motivou Me ajudou Fez eu me dedicar mais E tudo que eu fazia Era pensando no nosso futuro Então Eu mudei de vida Literalmente pouco tempo Por causa Dela E por causa de mim também Obviamente Porque eu tanto Quando eu queria Eu queria tanto proporcionar Algo bom pra ela Levar ela pra viajar Pra fora do país Dar coisas pra ela Porque foi Meu Eu preciso fazer isso E eu comecei a dedicar Naquilo que Eu tava estudando E as coisas Se abriram pra mim Aí a gente começou a viajar Uma das primeiras viagens Que nós fizemos juntos Foi com nossos amigos Foi com a praia E vai passar aí pra vocês verem Porque tem muita gente que fala Ai quando você tá namorando Você não curte mais Você não sai mais Você não se diverte Não sei o que A gente vai ir pelo contrário Nossa Se divertindo Quando você tá namorando com a pessoa certa Tudo é motivo de É legal Você curte A gente já fez tanta viagem A gente foi pra Fortaleza Não Primeira 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 Que já passou aí a foto pra vocês Foi da Foi do Batuba Com nossos amigos Se divertimos muito Foi muito legal Foi mesmo Nossa Foi a primeira vez que eu saí com todos os amigos dele A gente já viajou E a segunda A segunda o que? Ah depois dessa A gente já engrenou outra Nós fomos pra Pra Fortaleza Juntos De avião E ela nunca tinha viajado de avião Nunca tinha andado Nunca tinha saído De São Paulo Primeira vez Primeira vez Primeira vez Que ela andou de avião E esse dia Meus tios Que estavam indo viajar pra lá E a gente falou Que aí Quer ir pra Pra Fortaleza Eu falei Ah cara Eu assim Eu até queria Mas né Me procuro Aí eu falei pra Brinda Vamos Eu também nunca fui Aí a gente racha Na verdade A gente racha a viagem Fica mais em encontro Então vamos Aí a gente foi Fomos pro Beach Park Nossa Nossa Foi muito legal Fomos pro Beach Park Fomos pra Qual que é a praia Que a gente foi Que você achou Que a água Era bem cristalina Paraíso Nossa Tem Jericoacoara Jericoacoara Aí tem a praia do Paraíso Tem as dunas Nossa A gente foi em tantos lugares Muito bom Foi a melhor viagem É isso aí Ó Fortaleza Vou voltar Viu Quando as coisas melhorarem A gente vai voltar Beach Park Nossa Eu amo praia Eu sou uma pessoa Que sou fascinada por praia E em Fortaleza A gente acordava A gente ia pra praia Não era a mesma praia Primeiro que a gente pegou Um hotel top Foi nas minhas férias Trabalhando A gente pegou Um hotel top De frente pra praia Todos os dias A gente ia pra umas Três praias diferentes Então foi uma viagem Que a gente Eu acho que foi Não foi uma das melhores Que nós fizemos Essa foi as melhores Uma das melhores Porque eu também nunca tinha Ido pra Fortaleza Primeira vez Na verdade não Eu já tinha ido Mas pra Pro interior Não foi pro Ceará Não Fortaleza foi a primeira vez Mas enfim Então foi muito bom A gente só foi melhorando A gente foi saindo mais Foi viajando Tendo mais intimidade Além de melhorar Em todos os aspectos E também viajar Também é umas coisas Que eu não me imaginava Viajando assim Com a pessoa Eu sempre tive sonho Mas pra ir sozinho Pra curtir com os amigos Não sei o que Mas quando eu comecei A viajar com ela Foi uma das melhores Coisas que aconteceu Porque a gente se diverte Muito quando a gente sai Quando a gente viaja Não só isso Qual foi a próxima viagem Que nós fizemos juntos Foi Fortaleza Depois Depois veio Gramado Aí eu fui pra Recife Mas eu fui sozinha Então foi pra Gramado Eu falei pra ela Não, o Carlos O que você acha Da gente proporcionar algo No dia dos namorados Pra minha esposa E pra sua namorada Eu falei O que você quer Pronto, tá querendo isso Só que aí Minha vida financeira Já era outra coisa Nesse tempo Já minha vida Já tinha literalmente mudado Eu falei O que você quer ir Fala o que eu vou Vamos que a gente vai Falei assim Tô pensando em Gramado Falei Gramado você é louco Aí eu vou já pra Quinta em grana Falei Não, tá louco Falei mano Vamos Falei isso É louco O que você fala pra Brinda A Brinda vai pirar A Gramado é um lugar Incrível E eu vou voltar de novo É um sonho É um sonho É muito lindo É assim O lugar inteiro Parece coisa de filme Em cada casinha lá Vocês estão vendo aí As fotos aí Vocês vão ver Nossa Em cada casinha lá É uma planta Que tem que ter lá Então todas tem que ser Algumas Até o Mc Donald's lá Parece um mini castelinho E a Brinda Como sempre Quero é Mc Donald's Eu quero é Mc Donald's Gramado É um lugar chique Mas a legal história É o seguinte Que eu Foi surpresa Na verdade Não foi até chegar Eu tinha que falar Antes porque eu tinha Comprado essa passagem Mas eu fiz uma surpresa Pra ela Foi bom A gente vai pra tal lugar Quando eu falei Ela falou Mentira Ela falou Não é verdade Já comprei Já tá comprado Só preciso dos seus dados Meu É uma bicha ansiosa Pensa numa mulher ansiosa E eu fui lá E peguei minha mala E coloquei Comprei um monte de blusa de lã Comprei um monte de jaqueta Comprei oitca E coloquei tudo na mala O Kaique falou Lá é muito frio Aí eu falei Não acredito Gramados é frio Não acredito É muito frio Ó Blusinha assim Nem sonha Meu E eu Tenho sol Comprei de calor Então eu fui no shopping Comecei a comprar Jaqueta Comprei umas três Buzas de lã Nossa Fui assim Toda preparada pro frio Cheguei lá Solzão Tava quantos graus Eu nem me lembro Quanto grau Tava Mas tava calor Solzão E eu só com lã Na blusa Traduzendo Eu passei o final Semana inteira Com a mãe da blusa Lembra Porque eu tinha Uma blusa de manga curta E tava calor Juntos Mas aí Pra lembrar A gente foi pra Bahia Juntos Fomos pra Bahia Juntos Mas foi pra trabalho Mas se divertimos Tão muito bem Não só Depois de uma viagem Que nós fizemos Foi muito top E aí Voltou de novo Foi pro México Nossa Essa viagem Eu curti demais Uma das melhores viagens Que eu fiz E o lugar É sensacional Maravilhoso O lugar é sensacional O hotel que a gente tava O hotel que a gente tava Ele tinha como se fosse Uma praia particular Dentro dele Né? Né? Era o hotel E aí era como se fossem Umas portas Assim E você abria E você tinha acesso Direto pra praia E aquela praia Só consegue ter acesso Dentro do hotel Então foi umas coisas loucas A gente conheceu os golfinhos Tiramos fotos Tiramos fotos Beijou o golfinho Andamos de jet ski Ele me derrubou No jet ski Quem me acompanha Lá no Instagram Aquele tempo sabe Que eu tava gravando Eu fui sem querer Eu tava zoando Ela E eu falei Meu Só não me derrubar Aí eu fui virar o negócio Aí começou a encher de água Nas laterais Ficou muito pesado Aí eu me joguei Aí beleza Aí ela pegou Ela caiu Só que ela Ela segurou tão forte No jet ski Que ela ficou grudada E eu falei Mano A Brenda E como a correnteza d'água Começou a me levar pro fundo Eu já tava no fundo Mas começou a me levar E eu começava a bater os braços Pra tentar voltar até ela Porque ela ficava desesperada Tremendo Porque ela não sei nadar Então quando eu vi Que tava caindo Eu só me agarrei Assim no jet ski Não soltava por nada E aí o instrutor Ele chegou com o outro jet ski Falou Tipo Moça Solta Desce Se joga na água E aí você pôr esse novo jet ski Pra você conseguir montar Porque eu tava no finalzinho E eu não soltava por nada Eu só ficava agarrada Eu tive que subir E puxar ela Porque senão esquece E pra puxar essa menina Nossa Foi difícil Mas Foi bem legal Assim os restaurantes Meu Deus Era muito bom Era só mostrar Você podia comer à vontade Menos Tomar vinho Porque Lembra? Foi no restaurante italiano Cheguei lá Não Italiano Pedi lá Eu pedi Eu tinha pedido Eu não lembro qual que era o nome Que o cara tinha falado Pastel Não Pedi pastel Veio macarrão Era macarrão? Veio macarrão Eu falei O cara tava falando espanhol E falava inglês Meu inglês Vixe Meu espanhol Mais ou menos Aí eu não entendi nada A gente não sabia o que a gente tava pedindo Tipo A gente tava vendo o cardápio Em espanhol A gente não entende Ó Pra falar aqui A gente não tava entendendo Mas a gente começou a compreender Bem o espanhol Depois de Vai uns Dois, três dias Dois dias Depois a gente já tava Na metade da viagem Já tava sem rolar Mas no começo A gente pediu Porque ele achava bonito Ou porque Parecia algum nome Só tinha o nome Não tinha foto Parecia o nome brasileiro Aí a gente falava Igual a gente falou Pastel Ah não sei o que é pastel Isso aqui é bom Aí ele pediu pastel Aí chegou um prato de macarrão Ai meu Deus Foi muito hilário Depois disso A gente conseguiu desenrolar Eu cheguei lá Né Nesse restaurante E pedi E veio tudo errado Aí eu falei Não quero tomar vinho Né Tomar um Deixa eu ver Aí pedindo Aí ele Senhor Os vinhos não são Inclusos No No pacote Aí eu falei Não Mas quem falou Que eu gosto de vinho Traz água Água paga Não Então traz água Cara Eu nem gosto de tomar vinho Isso aqui é só pra ver Eu gosto de ver vinho Normalmente Né Aí eu tava vendo Se eu tava achando Um suco de laranja Mas não tinha Também não era de graça Eu nem gosto Mas não era de graça Eu nem gosto Então aí eu falei Senhor Eu preciso aqui pra lá Aí a vinha começou a dar risada Eu falei Nem gosto Isso aqui Aí o cara fez assim Esses brasileiros Mas foi muito legal Além dessa Depois a gente não A gente ia fazer outras viagens Que não podemos falar Pra onde é Que a gente vai gravar Que vai gravar Será que é no Brasil Ou é fora Mistérios Mistérios Mas era isso Que nós queríamos contar Um pouquinho da nossa trajetória Um pouquinho Do que nós passamos Nesse período As viagens que nós fizemos Juntos Então Vocês vão entrar na história Porque vai estar aparecendo pra você Cada lugar que nós fomos juntos Lugares A gente se divertindo Então Foi muito legal E a mensagem É que pessoas certas Tivem lugares Onde você nunca imaginou estar Então Essa pessoa Que está aqui ao meu lado Sempre me encoraja A fazer aquilo Que talvez eu teria medo E tem muitas situações Que às vezes eu penso em desistir E ela fala Não, não desiste Que você vai conseguir E por ela Eu consegui realizar muitos sonhos Ela também E nós somos Um casal Onde um motivo O outro Então Pessoal Essa é a mensagem Não desista Se você tem uma pessoa Você está em busca Busca a pessoa certa Pra sua vida Que é uma pessoa Que tem a mesma ambição Que você Se você tem uma pessoa Que pensa pequeno Está desproporcional Essa pessoa Não vai te levar Onde você quer chegar Então Era essa a mensagem Que eu queria te passar Um abraço A Brenda vai finalizar também É isso pessoal Já fala tudo Já fala Para todo mundo Espero que vocês tenham gostado Muito desse vídeo Se gostarem Não esqueçam de comentar Que é muito legal A gente ver o feedback De vocês Tá bom E até a próxima É isso aí Abraço